Ainda sobre esse assunto, quero trazer a análise de Paulo César Lopes, que é presidente da CDL de Blumenau. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, eleição José, boa tarde a todos. Nós tivemos aí, na verdade, a campanha foi usada, foi divulgada, o rádio, a televisão, enfim, uma divulgação ampla, outdoor, com relação ao voto útil, ou seja, votar em pessoas comprometidas com a região, deputado estadual e federal. Nós tivemos aí, parece que o recado, quase a metade do eleitor de Blumenau não compreendeu bem esse recado aí, não, né? Pois é, lamentavelmente, e é frustrante para nós, para as entidades, né, que nos empenhamos em mostrar para a comunidade a importância do seu voto. Eu sempre digo que quando a gente vota num candidato, na verdade, nós estamos votando, é como se estivéssemos assinando um cheque em branco, né, e a gente viu que muita gente ainda acabou votando em branco e nulo, e muita gente acabou votando para candidatos de fora da região. Lamentavelmente, isso aconteceu e o que nos deixa realmente frustrados, né? Tivemos aí um avanço a nível estadual, onde conseguimos eleger um candidato a mais, temos três eleitos no último pleito, conseguimos quatro na região. E a deputada federal, infelizmente, até agora um só, porque ontem é sob júdice, não sabemos se o pisorote vai realmente exercer a função ou não. Então, se não for dessa forma, teremos um prejuízo aí, teremos só um representante a nível federal, o que é muito ruim para a nossa região. A abstenção também foi um número elevado, né? Aí que vem a frustração, porque a nossa campanha justamente era isso, né, que para tentar diminuir o número de abstenções, brancos e nulos, e fatalmente, essa eleição ainda aumentou um pouquinho em relação à última. Temos aí praticamente 45% para o deputado federal e para o estadual em torno de 40%, que é um índice muito alto. Praticamente, poderíamos ter elegido um deputado federal a mais e dois deputados estaduais com toda a certeza. Bem, e é aquela cobrança, a gente vive falando, né, você tem que ter gente comprometida com a sua região, com a sua cidade, no caso, não é? Porque para a gente buscar mais segurança pública, reforço, qualidade, na saúde, educação, né, vamos cobrar de quem? Tem gente que ganhou voto aqui que nem aparece aqui. Aliás, nunca acho que apareceu no Menal. E ganhou voto. A gente respeita o procedimento democrático do cidadão, né, o direito de escolha, livre escolha. Mas ele também, votando uma pessoa que é lá do sul do estado, do extremo oeste, que nunca apareceu, ele não vai trazer nada de benefício para a região. Ela não vai pedir segurança pública, vai pedir, mas não, né? Com toda certeza, né? Beneficiar a região dele. Eu tenho a impressão, Alexandre José, que as pessoas não têm essa consciência, né? Muitos votam até porque foi indicado por alguém, porque um parente indicou, sei lá, né? A maioria não tem essa consciência da importância de votar em candidato da região, que é esse candidato que vai trazer os benefícios, né? Ela não tem essa consciência. Na verdade, hoje, tudo gira todo mundo da política. Tudo que rege a nossa vida, hoje, no Brasil, está relacionado à política. São os deputados que criam as leis, são eles que trazem as verbas, são eles que fazem a reivindicação, são eles que... É a delegação entre nós, povo e governo, são eles. E muitas pessoas, infelizmente, não têm essa consciência, lamentavelmente. Bom, em resumo, presidente da CDL, Paulo César Lopes, a campanha efetuada pelas entidades de classe de Blumenau não surtiu o efeito que vocês esperavam. Exatamente. Infelizmente, não surtiu. Mas, assim, é um trabalho que nós vamos continuar, no próximo pleito iremos fazer novamente, até que nós consigamos conscientizar a população da importância do seu voto. Ok. Obrigado pela participação. Um grande abraço. Um abraço. Conversei com o presidente da CDL, Câmara de Dirigentes e Logísticas de Blumenau, Paulo César Lopes, sobre o assunto, exatamente, campanha do voto útil, que visava orientar a comunidade a votar em candidatos comprometidos com a sua região, enfim, com o seu município. E, infelizmente, quase que 50% não chegou a votar em candidatos daqui, sem contar a abstenção, que realmente foi um número elevado.